E aí pessoal do Sabadão, bom demais! Eu tô aqui pra te mostrar e falar mais sobre a marca NR Jeans, que já é uma marca bem tradicional aqui no Piauí, bastante conhecida. E a gente vai te mostrar a nova coleção que chegou nas lojas e a gente quer te mostrar tudinho. Eu vou conversar aqui com esse casal de empresários, que são os donos da NR Jeans, a Duna Goretti e o seu Jurandir Rosa. Tudo bom? Tudo bem! Então, quero saber um pouco mais sobre a marca, sobre as lojas em Terezinha, a proposta que a NR Jeans tem a oferecer para os clientes. Já quero começar perguntando, Duna Goretti, me fala, qual que é a proposta da NR? Primeiramente, antes de falar da proposta da NR, eu quero desejar as boas-vindas pra você aqui na nossa loja, né? É um prazer recebê-la aqui, receber esse programa aqui na nossa loja, né? Olha, o prazer é nosso, pode ter certeza. Então, a gente tem uma proposta de fazer peças em jeans com muita qualidade, também com preço bem acessível e depois de 26 anos, né? Já temos assim essa longa estrada na produção em jeans. E hoje estamos aqui, além de Piripiri, porque somos de Piripiri, né? A marca vem de Piripiri e hoje estamos com essa proposta em jeans aqui pra Terezinha. É, nós temos a nossa fábrica e temos uma loja em Piripiri, três lojas aqui em Terezinha, pra atender no varejo e no atacado. Olha aí, preços especiais também, né? Com certeza. A gente, além de já ter um preço muito bom no varejo, pra quem revende o nosso produto, a gente tem um preço diferenciado, né? Um desconto muito bom. Então, a pessoa que quer aumentar a sua renda, quer ter uma renda extra, né? Pode passar a revender a nossa marca NR Jeans. É, vocês acabaram de lançar uma coleção também esse ano, né? Isso, sempre com novidades. E é isso que a gente vai mostrar agora, né, dona Gorete? Ok, sim. Então, deixa eu chamar a Samara pra mostrar pra gente a primeira peça. Gorete, fala pra gente sobre essa peça da Samara. Então, aí é um short com lavado. Ele tem lavado, ele tem bigode, ele tem puídos com taxas na frente. Atrás, você vê, ele tem um bordado, pra valorizar um pouco mais a peça. E aí, é um short que, dependendo da blusa, do acessório, tanto ele pode ser esporte, como ele pode você ir pra balada com ele. Agora, a Samara volta com outro look lindíssimo da NR Jeans, hein, pra cá, Samara? Olha esse look. Eu amei essa calça, hein, dona Gorete? Fala pra gente. Linda, não é isso? Ela, essa cor é o ocre, é a cor super tendência, é tudo esta cor agora. Todos querem ter uma calça nesta cor. Então, assim, a NR Jeans está com esta peça. É uma calça semi-flare, com nervuras na frente. Esse corte dela aí também, né? Dá uma alongada, né? Exatamente. E também, assim, embaixo você vê que ela não é a skinny, ela é uma semi-flare, folgadinha a perna, com uma blusa, também NR Jeans, com detalhes, em ilhóis, né? E o desfiado, né? Um leve desfiado, tanto nas mangas, quanto na barra da blusa. E dá um acabamento bem bacana, né? Bem bacana o acabamento, né? Fica um desfiado, mas fica delicado, né? Muito bonito. Olha agora esse look que a Samara está usando, um look mais bem despojado, né? Bem descolado. A pessoa passar uma tarde aí com as amigas, uma tarde de sol. Olha que lindo. Adorei a composição. Então, aí a gente tem um short com viés na barra, com pequenos detalhes de taxa. Você percebe que é algo assim, está ali, mas de uma forma não tanto exagerada. Verdade. Hoje, principalmente o público aqui em Teresina, ele gosta sempre básico, né? A gente já percebeu isso, gosta das peças básicas. Então, é um shortinho que é muito versátil. E o colete, né? Que dá essa composição, dá um diferencial, né? Quando você joga... Um charme, né? Isso, dá um charme, né? No look. Agora, olha só esse macaquinho que a Samara está usando. Olhando assim, a gente pensa que não é nem jeans, né, dona Goretti? Mas é, né? Olhando parece que não é, mas é. É um jeans bem leve, um jeans de um OZ bem pouco, né? Quer dizer assim, que é um jeans fino e estampado, né? Então, por ele ter essa estampa, ele... Até parece que não é, mas é um jeans. Inclusive, Suyane, esse jeans aí, a gente dando uma lavagem nele, usando o produto adequado, ele muda totalmente de cor. Gente, eu amei muito esse macaquinho, está muito lindo. Agora, gente, a Samara está com a peça NR Jeans, que é a sensação do momento. Está super em alto, vestidinho jeans, e é claro que não podia faltar aqui na NR Jeans, né, dona Goretti? Sim, super tendência. Hoje, todas querem ter um vestido jeans. E aí, a NR Jeans está oferecendo esse estilo chemisier, né, com um jeans bem leve, bem agradável, para o nosso clima, né? Esse nosso climão quente. Então, é um vestido que você vai se sentir bastante confortável, porque ele não lhe sufoca, né? Então, é assim, soltinho, na medida certa, para você se sentir bem, né? Com essa abertura, com a golinha muito, que valoriza, deixa o colo da pessoa um pouco à mostra. Olha aí, mais um look NR Jeans, que a Samara está usando. É uma capre, né? Isso, dona Goretti? Uma capre, com lavagem clareada, com pequenos detalhes impuídos, que valoriza muito a peça. Essa peça Suyane é super tendência, essa peça está, assim, bombando. Todas querem ter uma capre. E eu digo, a NR Jeans tem várias opções, porque a gente não pode mostrar tudo, né? Então, assim, hoje a gente está mostrando essa clara, mas a gente também tem bem mais escura, temos preta. Então, temos, assim, várias opções. E essa camisete em jeans também. E veja só, esse jeans aí, ele já pegou um lavado, ele já está num tom mais envelhecido. Ele já mudou de cara. Já é outra cara. Bom, a Samara agora está num estilo bem clássico e elegante, hein? Com certeza. Esse look é tudo. Você observa o detalhe da camisa, né? O lavado. Ela é uma camisa clareada, com detalhes, botões e com uma calça semiflé, que como a gente já falou, é super tendência a semiflé. Então, é um look que você pode ir pra qualquer lugar, você está muito bem arrumada. Um look total jeans, né, Suyane? Obrigada, Samara, tá bom? É isso, dona Goretti. Adorei conhecer a loja, conhecer a senhora, o seu girandinho também. Muito obrigada por essa parceria. E NR Jeans é sucesso. Com certeza. Nós é que agradecemos a visita, né? Estarmos aqui juntas nessa parceria, como você está dizendo, né? Que com certeza dará muitos frutos. E foi, assim, uma alegria receber vocês e, através do seu programa, poder levar a nossa marca NR Jeans pra todo o Piauí agora conhecer, né? Uma marca que vem, assim, é marca, produto nosso, né? Vem lá de Piripiri e que está, assim, agradando. Com certeza, porque a gente já tem o feedback das clientes, né? Agradando a todos que amam usar o jeans. Então, pra você que já conhece, vem até aqui conhecer a nova loja aqui no bairro de Seu, outra loja no Parque Piauí e a outra loja na Avenida Presidente Kennedy, no Comercial Carvalho. E pra você que não conhece, vem também pra cá, porque com certeza você vai sair usando NR Jeans. NR Jeans, você atual. Tchau! E aí